Senhor, brindamos sabedoria Que faz em tudo como Deus quis E assim faremos, Teu carizinho Um grande emprego de ser feliz E damos, Senhor, a gente volta essa luz E damos, Senhor, o entendimento E damos, Senhor, a gente volta a entender Para o Senhor, o perdimento O bom e o frio que Deus te fez Para o Senhor, o amor, o amor E damos, Senhor, o perdimento Amém. 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 Amém.